A minha maior dor era o sentimento de abandono, devido à falta de vinculação entre mim e a minha mãe, desde pequena. A minha consciência começou a se abrir para essas matérias e a lei da atração levou-me a que vídeos da Andresa fossem surgindo na internet para eu ir vendo no dia a dia. E então eu tive um grande apelo para me inscrever nessa turma 9 de humanoterapeuta. Foi uma expansão da consciência enorme a nível do entendimento do funcionamento da nossa consciência, das relações kármicas, que eu vim a descobrir que tenho uma relação kármica com a minha mãe. E isso dá de veras um entendimento muito diferente das coisas, tira-nos logo da posição de vítimas. Ficamos com a capacidade de entender o porquê que as coisas foram de um jeito e não foram do outro. E tem-me feito um bem muito grande. E eu só estou grata ao Universo por ter tido a oportunidade de abrir a consciência para a espiritualidade.